A Vida é Louca, de Sérgio Vaz Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia, um cara sem Nike no pé, indo para o trampo com o zóio vermelho de tanto ler no ônibus. Uns tiozinhos e umas tiazinhas no sarau enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão algemados aos diplomas depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias, coniventes, estão em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os da Atenas. A vida não é mesmo louca?